O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe Fumaça dentro do pulmão, ajuda pra eles eu não vou pedir Cansado de fazer promessas em vão, cê ora pro céu só que eu não te ouvi E quando cê mata seu irmão, por conta da grana ou de opinião O estado lucano com a guerra no morro e acordando os menino com bala de oitão E pega esse nego na roda, mandinga do gueto, tipo o que incomoda E a cultura preta agora virou moda, a beat implorando, eu tô mais amafala E como cê quer questionar, se quando eu faço é melhor que vocês Pela cor da pele eu já nasci rei, trouxeram o jogo, sabe que eu zerei Perder a força de zumbi, eu já tô no topo e não saio daqui Cê quer me ver morto, a arte vive, os que tão no topo eu mantenho aqui Tiros na cara do presidente Seu discurso matando mais um inocente Tiros na cara do presidente Seu discurso matando mais um inocente Essas dores tão na minha pele Suas mentiras baby não me ferem É sério que cês tão cantando isso Tipo o branco dizer que tem swag Eu me cansei dessa mentira toda Essas crianças preferindo a boca Enquanto que o governo tá lucrando Até quando vamos viver lutando Até quando vamos viver morrendo E cê finge que não tá escutando Eu fingindo que não tô te entendendo Eu fingindo sua vida está boupando A minha clock já tá engatilhada Essa beat só quer voltar uma olhada E Yuri para de ficar no ódio E Yuri não se mata pelo pódio Entra o bem A minha boa A minha prova Legenda por Sônia Ruberti